As aplicações da fabricação digital e tendências em diversas áreas do conhecimento. O conceito de FabLab e redes públicas e internacionais. Impressora 3D é o que nos vem à mente num primeiro momento, mas há muito mais tecnologia envolvida nesse processo. Você confere isso e muito mais em mais uma edição dos Fóruns Permanentes. A palavra FabLab é normalmente utilizada apenas para os laboratórios de fabricação digital que são associados ao MIT. Mas muitos laboratórios também usam essa palavra FabLab, mesmo sem serem associados ao MIT e mesmo sem seguirem as regras que o MIT coloca, que são, por exemplo, a abertura pelo menos um dia por semana de maneira gratuita para a população. No final do século passado isso já existia, mas era extremamente caro. Hoje em dia, com a possibilidade de ter equipamentos que são acessíveis, até para uma pessoa ter em casa, aí a gente pode realmente oferecer isso de uma maneira aberta, inclusive gratuita para a comunidade. As pessoas começaram a perceber que você oferecer um espaço onde a pessoa pode chegar, fabricar coisas, desenvolver coisas, produzir novos produtos, ter ideias de inovação, de produtos que podem depois vir a ser comercializados, tem um grande potencial em termos de economia social. Você dá a possibilidade para uma pessoa leiga, que talvez só tenha uma ideia, mas você dá todas as ferramentas que ela precisa para criar um produto e transformar isso em economia. Isso vai contribuir para o país, para a economia do país, de uma maneira individual, por um lado, porque é uma iniciativa individual, mas ao mesmo tempo coletiva, porque a pessoa, ao trabalhar dentro do FabLab, ela tem contato com outras pessoas que também são pessoas que estão interessadas em criar novidades, que têm ideias, e esse espírito colaborativo de troca de informações, de troca de ideias, um ajudando o outro, ensinando outros aos equipamentos, isso também faz parte dessa cultura de FabLab e é uma coisa que ajuda e fomenta mais ainda a inovação. Gabriela Celane, idealizadora do fórum e uma das pesquisadoras pioneiras em fabricação digital no Brasil, também comentou sobre a participação da Unicamp em FabLab. Aqui na Unicamp, na Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura, o LAPAC, que é o Laboratório de Automação e Prototipagem para Arquitetura e Construção, foi criado já há mais de 10 anos, a partir da experiência que eu tive no MIT também, fazendo meu doutorado lá. Mas esse laboratório, ele é um laboratório de pesquisa, ele nunca se converteu em um FabLab dentro da rede do MIT, porque ele não tem o objetivo de ser aberto à sociedade diretamente. Mas ele também atende à sociedade, por quê? Porque muitos dos FabLabs que estão sendo apresentados hoje são de pessoas que estudaram aqui com a gente, na Unicamp, no caso específico da Prefeitura de Campinas, a ideia deles é dar início a um FabLab, que possivelmente, futuramente, dará origem a uma rede, talvez na cidade, de uma maneira ligada ao Museu Dinâmico de Ciências de Campinas, porque eles já têm um espaço e eles veem uma associação que é muito benéfica entre ensino de ciências e fabricação digital. Talvez a gente comece, inclusive, quer dizer, talvez a Prefeitura comece, inclusive, com uma coisa mais ligada ao ensino fundamental, às crianças. Então, por esse motivo que eles estão usando esse convênio que já existia com o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, na assessoria. Um dos destaques do evento foi a participação de Sherry Lasseter, coordenadora do Fab Foundation e professora na área de fabricação digital no MIT, Estados Unidos. A Fab Foundation foi lançado de MIT em 2009 para apoiar o crescimento do global FabLab network. Então, MIT é um instituto de pesquisa, e um instituto de educação, mas não um instituto que construiu grandes networks e apoia grandes networks. Então, o Fab Foundation foi formado exatamente isso, para ajudar o crescimento do global network, que é agora mais de 1,000 labs em 80 países, e também para ajudar a apoiar o recursos que o network precisa, para comunicar e colaborar e educar. O Fab Foundation ajuda as labs comece a ser. Nós desenvolvemos um curso de currículum e recursos. Nós estamos trabalhando em centralização de repositórios para que as pessoas possam compartilhar suas files e suas atividades e suas projetas com um outro. Nós estamos um comunidade de open-source, ou copi-left, como dizemos, em vez de copi-right. E então, é sobre conhecimento, compartilhar e crowd-sourcing ideias e criatividade. O Fab Lab network, o Fab Lab network em Brasil, é incrível. É crescer muito rápido, e muito da rede de rede é livre e aberto para o público, que é muito importante para nós. É sobre democratizar acesso. E Eduardo e Garagem Fab Lab, eles são um dos líderes, como é a Universidade aqui e a Universidade em São Paulo. Eles colaboram com nós em novos projetos educacionais, como o biohacking e a Fab Academy, que é sobre trazer suas ideias à realidade. E então, nós pensamos que há muitas e muitas colaborações e muitas formas de aprender de um outro e trabalhar juntos no futuro. E nós estamos muito animados com essa rede. Marcelo Oliveira, tecnologista no CTI Renato Archer, abordou de forma geral o desenvolvimento da fabricação digital no país e no Instituto do qual faz parte, com destaque a aplicação médica. Fabricação digital é exatamente o conceito de você poder, a partir de um modelo virtual, gerado numa ferramenta computacional, ou seja, num software, você poder materializar isso de uma forma rápida e eficaz, voltando, obviamente, para as necessidades da sociedade. Então, hoje, a nível de pesquisa mundial, o CTI hoje vem atuando, junto aos outros órgãos e centros de pesquisa, na fronteira da pesquisa, não só na área de metodologias de fabricação digital, mas também na área de desenvolvimento de máquinas e softwares que integram esse mundo, hoje, da fabricação digital. O CTI, hoje, dentro da divisão de tecnologias tridimensionais, vem desenvolvendo aplicações com foco, principalmente, na área médica, onde, hoje, essas tecnologias de impressão 3D podem aprimorar o trabalho do profissional da área médica, tendo como informação modelos físicos a partir de imagens médicas. E, com isso, você poder fazer o planejamento de uma cirurgia, o desenvolvimento de uma prótese personalizada e ter diagnósticos muito mais precisos a partir de um modelo físico, partindo de uma imagem médica. O acesso mais amplo às tecnologias é um dos pontos cruciais dos Fablabs, o que vem estimulando a área pública a investir em redes. Algumas iniciativas foram apresentadas no fórum. A ideia inicial ocorreu em 2011, onde iniciamos o projeto, iniciamos as conversas com o governo do Estado, os possíveis patrocínios. Em 2013, ela foi concretizada, então, ela teve o apoio financeiro da FAPESC e do FINEP, e com o apoio total do governo do Estado, onde a ideia era que a fabricação digital expandisse, não só em Florianópolis, que era o campus da UFSC como matriz, como para o interior do Estado. A rede, ela visa um projeto colaborativo entre todo o Estado, desde o litoral, passando por a cidade de Lages, a cidade de Criciúma e a cidade de Chapecó, que fica no extremo oeste do Estado, onde nós focamos o uso da fabricação digital dentro do processo de projeto, em diversas áreas, como design, arquitetura, engenharias, e todo e qualquer projeto que tenha a materialização da forma envolvida no processo de projeto. Efetivamente, a partir de 2013, que nós começamos a agir mesmo dentro da universidade e nos outros polos, nós chamamos de polos, mas o crescimento da utilização da fabricação digital é inerente, sem dúvida é uma importância muito grande dentro dos cursos e dentro da população em geral e da comunidade. Agora, como FabLab, nós atendemos também a comunidade como envio ou mais capacitação do movimento maker, o fazer, o aprender fazendo, que está envolvendo em todas essas áreas. O FabLab Livre SP é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, ela é composta por 12 laboratórios de fabricação digital, atualmente é a maior rede pública do mundo, e basicamente são cursos gratuitos para alunos da rede pública e público em geral, na área de eletrônica, mercenaria, programação, robótica, modelagem e impressão 3D. E a gente tem parceria, sim, com a universidade, porque além dos cursos que a gente realiza nos laboratórios, também tem um espaço para desenvolvimento de projetos, projetos e também para a realização de protótipos dentro dos laboratórios. Então, tem áreas, tem projetos na área de drones, por exemplo, de próteses, tem um projeto que a gente, na verdade, a gente está desenvolvendo agora de você montar uma impressora 3D dentro do laboratório. Fabricação digital foi o tema de mais uma edição dos fóruns permanentes. Este evento foi promovido pelo Museu Exploratório de Ciências Unicamp. Você conheceu diversas tecnologias na área e redes públicas e internacionais. Veja toda a programação da TV Unicamp por meio do nosso site e também canal YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho